Fala meu jovem padrão, como é que tá você? Seguinte, vou te mostrar aqui 5 Boots lá no Telegram pra você minerar 5 criptomoedas diferentes isso mesmo, você vai minerar através do Telegram lembrando que o Telegram é bem fácil, você não precisa baixar o aplicativo praga nenhuma, é só chegar lá, dar o start na mineração e pronto, beleza? E de vez em quando, uma vez por dia você realizar algumas atividades, beleza? Então galera lembrando que nosso último token, certo? Alguém lembra da Notch? Onde a gente fez uma launch lá na Binance? Então, esse token da Notch foi a mineração que aconteceu onde? Lá no Telegram onde a galera tava minerando no Telegram e em seguida, esse token deu tanto hype que a Binance foi lá e lançou esse token, beleza? Então galera, o seguinte, foi aqui ó, tá vendo? Launch na Binance, eu expliquei o vídeo tudo certinho foi um token Notchcoin. Então galera, vamos lá fazer essas 5 minerações que futuramente pode rendar não, desculpa, pode dar algum dinheiro futuramente, beleza? Então já deixa o like, inscreva-se no canal galera, essas 5 minerações tá show de bola separei pra vocês aqui ó, beleza? Vamos lá, é... o primeiro aqui eu vou tá classificando com essa aqui ó, certo? Esse daqui tá no hype muito absurdo a comunidade dele aqui no Telegram tem em torno de 1 milhão de pessoas 1 milhão de pessoas no Telegram então tá no hype absurdo, absurdo beleza? Então tem um grande potencial com certeza vai tá dando dinheiro pra galera, beleza? Já tô com aqui ó, 1 milhão de tokens, beleza? Aí o que você tem que fazer? As atividades, certo? As atividades E a cada aqui ó, mais ou menos a cada 3 horas ou 4 horas, eu acho ou é 5, você vai tá dando start nesse farm aqui ó, daqui a 8 minutos eu vou tá novamente dando start nessa farm, beleza? Tem as tarefas tá aqui as tarefazinhas pra você tá seguindo a rede social e tudo mais e tem aqui ó, aqui ó amigos, certo? Se você tiver amigo você vai ganhar aqui ó, eu tô com uma quantidade de amigos aqui eu tô com 738 mil tokens aqui, beleza? Cara pode fazer, pode fazer certo? Pode fazer e tem um joguzinho aqui esse joguzinho aqui é o seguinte ó, você vai clicar nele ó, você vai tá clicando nele aqui presta atenção e vai tentar clicar nessas folhinhas aqui ó tá ligado? Pronto com isso galera cara, esse jogo esse projeto aqui em si tá dando um hype da desgrama então eu espero que você faça esse boot todos os links eu vou tá deixando onde? nos comentários, beleza? Deixa eu só terminar isso aqui e aí a gente já vai pro próximo Pronto galera, o próximo é esse daqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui isso aqui é um game que vai ser lançado e eles fizeram esse farm aí pra gente tá fazendo tá bom? Então eu vou deixar onde o link aí nos comentários, tudo certinho, beleza? Esse aqui é um pouco mais trabalhoso vou falar a verdade pra você tem um pouco mais de trabalho mas eu vou te ensinar aqui o macete ó, eu já tô minerando aqui já alguns momentos certo? Pronto deixa eu tirar sua musicazinha aqui pronto, eu já tô minerando alguns momentos e cara, o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que conseguir o que? esses baús galera ó tá vendo? eu tenho que ficar um pouco de tempo aqui na plataforma pra gente tá ganhando esses baús e o que eu tenho que fazer aqui Leo com isso? eu vou ter que fazer evolução desses bonecosinho aqui ó ó, tá vendo aqui ó eu tô ganhando aqui automaticamente certo? esses bonecos leva os 6 aí eu vou vir aqui ó e transformar esses bonecos de vez em quando dá um boot dá um lag e leva os altos beleza? aqui ó, isso aqui de 5, 5 transformou em 6 aí esse aqui de 5 pronto esse aqui transformou em 5, 6, 6, 6, 7, 7 pronto aí é o que eu organizo esses bonecos depois disso é só você vir aqui ó puxar ele pra cima e deixar ele aqui ó quando você deixa ele aqui ele vai minerar automaticamente beleza? a mineração aqui é automática pronto aí ó a quantidade de tokens que eu tô minerando é em torno de 16 mil tokens por segundo desculpa 19 mil tokens por segundo 19,5 beleza? aí eu vou só clicando aqui joga tocando cá evoluindo cá evoluindo cá 2 é level 8 mando pra cá pronto e joga aqui em cima pronto aí eu a intenção é você tá evoluindo eu tenho aqui ó levo 15, 13, 11, 11, 11 tudo aqui em cima minerando beleza? ele só vai tá jogando aqui os tokens embaixo e praticamente parece que tem uma coisa resgatando beleza? pronto vai de vez mais ou menos assim a cada 30 ou 20 segundos desce um baúzinho aqui beleza? aí tem um rank cadê? esse aqui ó você vai vir aqui esse aqui é pra gente comprar eu não tô comprando porque é um boneco desses aqui ó um milhão de tokens ó então eu não tô comprando não eu tô com dois bilhões aqui é muito fácil fazer isso aqui ó aí tem um convite aqui certo? um link de convite tem um rankzinho aqui agora esse rank aqui ó galera tá aqui vai terminar em 10 horas uma poolzinha essa poolzinha aqui ó então acho que se não me engano vai lançar outra pool certo? eles estão lançando aqui outra pool aqui ó porque o objetivo é a gente minerar esses tokens amarelo pra conseguir esses tokens azuis 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 beleza? esse azul e aqui depois disso eu tô no rank bem baixo ó rank 11 mil e pouco beleza? mas até aqui aí vai terminar essa poolzinha aqui de 2 2 milhões certo? em 8 horas provavelmente vão lançar outra pool provavelmente vão continuar a mineração até lançar o jogo beleza? pronto aqui eu tô evoluindo o bonequinho aqui ó jogo aqui de cima e pronto só isso certo? tenho aqui os boots como se fosse uma loja aqui ó uma loja certo? mas eu só que eu não tenho esse toque amarelo tá vendo aqui? não tenho toque amarelo então de boa aqui eu vou só deixando aí beleza? galera é isso aí deixa eu botar ele aqui em cima pronto aqui ó quantidade de 8 ó o máximo 8 aqui em cima tá vendo? 8 bonequinho aqui em cima pra poder minerar pronto vou tá saindo aqui galera galera o próximo é da CXO beleza? o próximo é da XO eu mostrei pra vocês aqui ontem porque eu não estou conseguindo aperto aqui ó não estou conseguindo abrir no aqui certo? mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó um vídeo troca eu tô mostrando aqui um vídeo aqui pra vocês aqui ó eu fiz um vídeo tal explicando é uma XO é uma exchange que vai lançar um próprio token certo? aqui é bem simples você vai clicar aqui ó nesse aparelho aqui por causa de vez ó tá vendo? isso aqui essa bolazinha aqui do token vai clicar várias vezes e vai clamar alguns tokens beleza? se eu não me engano a cada 24 horas ele renova aí tem as tarefas tá bom? tem as tarefazinhas e tem aqui o farm onde você vem aqui aperta aqui farm onde tem a mineração você vai clicar a cada se eu não me engano a cada 3 a 4 4 horas você vai clicar e vai farmar alguns tokens automaticamente beleza? o importante é que você faça porque é um token de um exchange que é que xeng lançou esse boot lá no telegram nesse vídeo aqui eu explico tudo por isso que eu tô dando só tô dando só resumindo aqui pra vocês certo? nesse vídeo que eu explico tudo que esse token de um exchange pra você ter ideia é um exchange que lançou esse boot lá no telegram e com certeza a exchange vai tá ganhando o que? mais hype por causa do token por causa da mineração e tudo mais beleza? e vindo pra cá um novo jogo que vai ser lançado certo? essa aqui é a semente certo? essa farm desse app onde tem aqui ó essa semente a gente vai tá aqui minerando beleza? apertar aqui claim automaticamente ele vai começar a minerar de boa beleza? vocês não me enganam que eu posso apertar novamente o claim daqui a duas horas beleza? aí tem um boot esse aqui certo? leva um leva um dois deixa eu voltar pra cá tem aqui amigos tá bom? e tem o app esses apps vai vir aqui futuramente vão abrir essa parada de apps beleza? mas no enquanto aqui ó tem essa aqui a farm diária onde você pode tá aqui ó fazendo algumas dessas missões certo? seguindo aqui tal a comunidade tal tá em progresso porque eu segui e eles estão verificando tá bom? e cara é só isso aqui mesmo certo? é só isso você vai tá aqui minerando aqui esse token já tô com menos de um token pra você ter ideia que esse token é bem escasso o supply desse token vai ser bem pouco porque a mineração é bastante lenta beleza? então é bastante lenta você não vai ganhar aqui milhões de tokens igual os outros que eu acabei de mostrar pra vocês beleza? mas faça aí o próximo aqui é da Pixel Vest certo? já mostrei pra vocês aqui esse token da Pixel Vest várias e várias várias e várias vezes é uma farm aqui onde você vai ganhar esses fins onde você vai tá aqui ó minerando é só você trocar aqui ó cadê? apareceu aqui pronto não você vai trocar nesse bonequinho aqui muitas vezes ó cadê? não tem hora que ele para assim pronto agora vai beleza? você vai farmando ele desse jeito vai farmar desse jeito pronto nós temos aqui a parada de referência referência pronto referência beleza rapaz aqui ó referência vai moço referência e tem batalhas apareceu nova opção aqui de batalhas galera pra você que tá desatualizado do Pixel Vest tem aqui ó a opção batalha você vai batalhar com alguém que tá farmando também beleza? tem uns tops aqui beleza? ele bota uma data aqui 24 de maio não sei porquê mas ele bota essa datazinha aqui eu vou tá precisando saber aí tem aqui ó boots pra você atualizar pra você evoluir seu boot eu tô com esse boot aqui esse boot tá um level 3 pra você ter ideia resgatei esse boot aqui também certo? eu acho que ganhei saquei eu acho que eu acho que eu gastei mil não 10 mil fins pra comprar esse boot aqui certo? tem atualizações beleza? aqui ó level 3 beleza? esse boot meu tá? e tarefas tem as tarefinhas aqui pra você fazer eu já fiz todas e essa levels aqui vão abrir em breve beleza? esse hatch hatch man clube beleza? isso aqui galera é um jogo beleza? vou tá mostrando pra vocês aqui algumas imagens e esse jogo aqui é o seguinte pronto eu acho que já é o sexto parece eu falei 5 mas são 6 galera esse jogo aqui é o seguinte é uma mineração certo? eu tô com mil tokens aqui não um token parece é um token é cara você vai apertar aqui nesse bonequinho aqui várias e várias vezes certo? várias e várias vezes vai ó ser bem rápido mas ele carrega essa energia bem rápido beleza? pronto depois disso aí tem aqui algumas farmers vamos supor assim certo? pra você tá fazendo algumas missões pra você como se fosse mineração eles falam que é mineração você faz algumas missões e você é recompensado é só você dar uma olhada aqui nessas missões aqui ó tem aqui fantoken stake tem etéreo point btc alguma coisa e tem outras missões aqui beleza? tem indicação e airdrop que vai vir futuramente essa parte aqui ó essa parte tá vendo aqui embaixo aqui essa parte aqui embaixo vai vir em airdrop futuramente através desse desse choco beleza? então são seis são seis praticamente são seis projetos seis minerações onde você vai tratar dando o que? uma olhada e fazendo todas com certeza vale muito a pena pelo menos uma vez por dia você separa aí dez minutos pra fazer essas interações certo? com certeza vai valer a pena futuramente principalmente nessa exchange e na bloom acho que é bloom né? bloom presta atenção nessas duas aí certo? de preferência presta atenção nessas duas quem quiser se tá formando também a pixel vest presta atenção também então essa exchange eu vou destacar a da exchange que é essa aqui x a bloom e a pixel vest e as outras você também faz é claro né? então vamos destacar só essas três mesmo nesse último telegram para você ficar de olho que pode se gerar muito bom pra nós beleza? galera é isso que eu tenho que passar pra vocês certo? lembrando vou deixar o link do nosso nossa comunidade nosso não a comunidade onde essa comunidade vai estar o que? vai estar te ajudando a você ganhar dinheiro com criptomoeda certo? lá a galera tá faturando em torno de mil a três mil reais por mês isso mesmo todo mundo da comunidade todo mundo todo mundo 3 mil a 3 mil reais por mês farmando e entrando nos projetos mais quanto cedo fazendo um airdrop fazendo um pré-venda fazendo um trade comprando a praga toda certo? lá você vai receber orientações passo a passo de como você ganhar entre essa base de mil a três mil reais por mês então o que você quer ter uma renda extra tá aí uma boa oportunidade lembrando que você vai fazer a assinatura e é claro cara assinatura é muito barata para o que você vai ganhar né? por mês então nem abre consideração beleza? tamo junto é só o começo e valeu